Fala galerinha, aqui do canal Hoje eu tô falando em Paris E tem como é que se tá eu, a minha mãe O meu pai E a minha mãe Oi A gente tá indo pra Santa Paula e o Marcos Pra agradecer A gente mostra um pouco como é que é lá Se não precisa de um jogo Um pouco Agora a gente tá no santuário Da Nossa Senhora do Bom Socorro E depois a gente vai Pro Santuário da Santa Paulina Tchau 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 Agora Jesus Aguário da Santa Paulina. E esse foi o nosso dia, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.